Olá, amigos, bom dia! Estamos aqui na ABB, ABB de Número do Norte, visitado em Número do Norte, não deixe de vir aqui na ABB. A ABB aqui, pessoal, é um local ideal para levar sua família, para a cidade de maternizações e acesso a esportes. Aqui na ABB, nós temos vários atrativos. Temos aqui parque aquático, piscinas para crianças, piscinas para todos. Aqui no ABB, nós temos vários atrativos. O ABB de gol, o Sérgio Morais, um grande futebol e um grande futebol. Um futebol, um futebol, um futebol, um futebol, um futebol e um futebol. Muito grande! Aqui tem salão de jogos, salão social, auditório... Tem tudo aqui no ATB de Rio de Janeiro. Acho que tem dois tiros de barro. Música